Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Carla Belk e tenho feito vídeos diários sobre a engorda da praia mais linda que temos em Natal, capital do Rio Grande Norte, que é a praia de Ponta Negra, na zona sul da capital, certo? Então, para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e que compartilhem essa nova história, esse novo capítulo com muitas mais pessoas. E simbora para o nosso capítulo de hoje! Vocês podem ver agora o Arana-Talmar Hotel e a engorda, já está um pouco depois do meio desse hotel, já indo para o Morro do Careca. Vocês podem ver daqui que a linha de recalque está enorme, bem longa dessa vez. E aqui se encontra a Draga Elbe numa posição atípica e notem que ela está carregada mais de frente para o mar e não para a praia. Vamos até o final da linha de recalque para saber o que está acontecendo. Tchau! 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 e a obra saiu do Arã Natalmar Hotel e agora está aqui na praia novamente tentando recolocar essa linha de recalque no mar para que a draga possa tirar o sedimento que tá dentro dela uma verdadeira operação de guerra com dois tratores uma escavadeira e pelo menos uns 10 homens e dois carros todos tentando colaborar para que essa linha voltasse para o mar para que o trabalho pudesse continuar e e e e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse é o famoso perrengue de obra e isso é bastante sério porque isso pode realmente atrasar a entrega final da engorda da Praia de Ponta Negra São as famosas intercorrências e era tudo que ninguém queria Os homens estavam tentando isolar essa área para que ninguém pudesse chegar perto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto